Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Triste, apresentador tenta tirar a própria vida por humilhação na Globo e acaba demitido. Nessa semana, o apresentador deu uma entrevista ao portal de notícias UOL, na qual contou como eram as tormentas dos bastidores. Segundo o âncora, o ambiente de humilhação por vezes era tão grande que ele chegou, inclusive, a tentar o suicídio. O jornalista sinaliza de que foi vítima dentro do sistema Verdes Mares, empresa de comunicação que entre outros veículos é responsável pela filiada da Rede Globo no Ceará. Apresentador e narrador esportivo reconhecido em todo o estado, o profissional ganhou destaque nacional no último fim de semana. No sábado, 16, ele pediu demissão ao encerrar a edição da vez do Globo Esporte. Fora do ar, acusou um executivo e se viu como alvo de nota oficial do grupo de mídia. Por outro lado, o jornalista recebeu apoio de entidades da área. Ao reclamar do caso clássico de assédio moral denunciado pelo comunicador, a entidade falha em precarização do trabalho. Há uma série de irregularidades trabalhistas, como jornada de trabalho extenuante, acúmulo de tarefas, desvio de funções e assédios. O ex-apresentador se chama Caio César pediu demissão durante encerramento de edição da versão serense do Globo Esporte. Não abro mão do respeito, disse o apresentador que tinha 10 anos de parceria com a filiada da Rede Globo. Enquanto empresa se posiciona, entidades jornalísticas defendem o comunicador. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.